Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, mas antes... Ai, ai, quanta loucura, não. Se vocês não é inscrito, já se inscrevam aí embaixo, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui deste canal, deixe o joinha porque vai me ajudar bastante, segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, QuesaSuperGuilOficial, compartilhe esse vídeo com muitas outras pessoas, se vocês compartilharem muito, 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 o YouTube vai entender que vocês realmente estão gostando dos meus conteúdos e assim o próprio YouTube vai estar recomendando meus vídeos pra outras pessoas, tá bom? Bom, no vídeo de hoje eu não tenho muito o que falar, mas ó, estou aqui do meu quarto novamente, com os olhos cansados, Esses dois dias foram muito puxados, assim, em questão de trabalho, graças a Deus, assim, em relação à minha saúde, a labirintite, eu tenho melhorado bastante nessas últimas semanas, mas o trabalho tem exigido bastante mesmo, assim, o nosso... aquele cansaço físico mesmo, então tem sido bem desgastante, por isso eu fiquei esses dois dias sem postar vídeo aqui no canal, mas estou passando aqui pra avisar vocês que fiquem ligadinhos, porque a partir de amanhã também já teremos vídeos novos, eu espero, né? Pelo menos, assim, está previsto pra mim gravar vídeos aqui no canal pra vocês, então, mesmo se não sair amanhã, depois de amanhã já vai ter vídeo novo, tá? E vai ter novidades, porque eu convidei uma pessoa pra participar do vídeo, do próximo vídeo que vai ter aqui no canal, espero muito que vocês gostem, e é isso, meus amores, graças a Deus aqui em casa está todo mundo bem, a gente está trabalhando muito, todo mundo com saúde, e resolvi passar aqui mesmo pra avisar vocês que não esqueçam de mim, e pedir a vocês que assistam os meus vídeos, porque todos os vídeos que eu gravo aqui pro canal, é de coração mesmo, eu não gravo só pra ter visualização ou pra ter curtida, eu gravo porque YouTube é algo, assim, que eu aprendi a amar, então hoje eu faço por amor, só que, assim, desde... e eu tive que dar uma pausa, né, porque os meninos chegaram aqui na porta, então eu acabei me perdendo tudo onde eu estava, mas voltando aqui ao nosso assunto, é... eu tive que... ou melhor, falando pra vocês, eu me perdi completamente onde eu estava, mas eu já lembrei, é o cansaço, tá? É... esses últimos vídeos que eu tenho postado agora, eu percebi, assim, que nem todos vocês estão assistindo, sabe? E não vou mentir pra vocês, não, como vocês sabem, eu sou bem realista aqui com vocês, me deu uma angústia muito grande, sabe, de ver que poucas pessoas viram, é... até porque, assim, o meu canal, graças a Deus, são tudo pessoas reais, a gente nunca precisou comprar seguidores, e, assim, gente, eu já tenho mais de 10 mil inscritos, então, poxa, pelo menos mil... mil pessoas aí de vocês poderiam assistir meus vídeos, né, e eu fiquei muito triste mesmo, assim, com os últimos vídeos que eu postei, porque, sabe, é tão bom você... como eu já cansei de dizer aqui pra vocês, eu me sinto tão bem quando eu pego o celular aqui pra gravar, que eu sinto como se eu estivesse falando pessoalmente com vocês, e, assim, eu me abro, sabe, eu sou verdadeira aqui com vocês, quando eu tô sentindo algo, eu venho, eu falo com vocês, e, assim, eu gostaria, assim, mais de ter um pouquinho mais da atenção de vocês, então, assistam os meus vídeos, porque todos os vídeos eu faço, assim, com muito amor mesmo, eu sou muito grata às pessoas que estão sempre presentes, gente, vocês podem achar que não, mas eu não esqueço, todo o comentário de vocês lá, eu sempre sei quais são as mesmas pessoas que vão lá e comentam meus vídeos, que deixam joinha, tem pessoas mesmo que, às vezes, falam assim, ah, Kézia, eu não consegui assistir o vídeo até o final, mas eu deixei o meu joinha, então, assim, eu sou muito grata a vocês, de coração mesmo, muito obrigado por vocês, seguidores fiéis, que todo vídeo que eu posto está sempre ali, assistindo, comentando, e a parte que eu mais amo é quando eu vejo o comentário de vocês, porque, assim, eu sei que vocês assistiram o vídeo, que vocês gostaram, então, dê essa força pra mim, da mesma forma que eu quero fazer vocês felizes, eu quero trazer conteúdos legais aqui pro canal, me faz esse ato de felicidade, ou de caridade de felicidade, que eu não sei nem como pronunciar, porque não tem preço, quando eu vejo ali o comentário de vocês, ou quando eu vejo que o vídeo teve engajamento, isso motiva, isso me estimula, um dia desses mesmos, eu até falei pro Djalma, poxa, ninguém mais está assistindo meus vídeos, são poucas pessoas que estão assistindo, e isso está me desmotivando muito, aí o Djalma falou, Kézia, você não tem que assistir, você não tem que gravar vídeo, porque tem poucas pessoas te assistindo, você tem que gravar porque isso é algo que você aprendeu, você faz porque você ama, você não está fazendo ali, porque é uma obrigação, só que hoje eu me sinto na obrigação de gravar vídeo pra vocês, porque como eu disse agorinha, eu tenho seguidores fiéis, que são vocês, que estão sempre aqui comentando, curtindo, compartilhando, então sim, eu me sinto sim na obrigação de vir gravar vídeos aqui pra vocês, só que assim, eu fico triste por essa questão, de saber que eu tenho seguidores reais, e nem metade desses seguidores não me assistem, então, eu ao mesmo tempo que eu sou grata, eu fico triste sim, não vou mentir pra vocês, eu sempre disse aqui pra vocês, que quando eu estiver bem, eu vou falar, quando eu não estiver bem, eu também vou falar, então assim, meus amores, dá essa forcinha pra mim, ativa, se a notificação não está chegando aí no celular de vocês, desativa ela e ativa novamente, porque é normal também dar esses bugs, né, no próprio YouTube, às vezes o sistema deles lá falham, mas dá essa forcinha pra mim, que vocês podem ter certeza que eu vou estar sempre aqui dando o meu máximo pra vocês, pra vir trazer aqui o melhor conteúdo pra vocês, porque se tem algo que me deixa feliz e mais gratificante, é saber que eu gravei um vídeo, e que vocês assistiram, e comentaram, mesmo que vocês falem, vão lá nos comentários, pelo menos falam assim, ah, quer dizer, esse vídeo ficou sem graça, mas isso já vai me deixar feliz, porque, se você chega lá no comentário e falar isso pra mim, eu vou fazer o que? e no próximo vídeo eu vou procurar melhorar, pra poder agradar vocês de uma forma melhor, e é isso, meus amores, eu, podem ter certeza que eu tô aqui, dia após dia, sempre tentando melhorar, sempre pensando em algo novo, diferente, porque eu sei também que às vezes os vídeos, os meus vídeos é bem cansativo, é, teve uma vez mesmo que, uma seguidora minha, ela até falou, Kézia, sou muito difícil assistir um vídeo seu até o final, mas eu tô sempre aqui, e eu fiquei feliz com esse comentário dela, de verdade, isso não me abalou, até porque eu falei assim, poxa, pelo menos ela é uma seguidora, e ela é verdadeira, porque ela me disse, né, que não aguentava assistir, mas, que ela tava sempre aqui no canal, isso me deixou muito feliz de, ver esse comentário dela, é, mas, eu vou procurar também mudar um pouco, porque às vezes até eu acho cansativo, esse meu conteúdo, sério mesmo, gente, então, assim, eu tô dando o meu máximo, sabe, apesar que a gente tá tendo muito trabalho agora, aqui, nesse período, né, e, mas graças a Deus, assim, eu tô com bastante ideias novas, é, então, tenha um pouquinho de paciência, assistam os meus vídeos, só isso que eu peço pra vocês, tá, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, até porque, senão, também, vocês vão já cansar também, de tanto ouvir, só reclamação, e esse não foi um vídeo que eu vim aqui pra reclamar, esse foi um vídeo que eu vim aqui dizer pra vocês, que a partir de amanhã tem vídeo novo também, todos os dias aqui no canal, e eu estou contando com vocês para os próximos vídeos, tá bom? Meus amores, um, um, um beijo, e até o próximo vídeo, fui, até amanhã, e eu espero todos vocês, aqui, às 20 horas, horário de Brasília, então, não me deixe triste, brincadeira, eu amo vocês, independente se vocês assistem, ou não assistem, saiba que eu amo vocês, do fundo do meu coração mesmo, beijos, fui, fui!